Cara, cara, quando vê você de calcinha preta Você me deixa louco, você me deixa de careta Vê no telefone ou se eu vejo, vê que você me regreta Você me deixa louco, você me deixa de careta São Paulo, Nova Iorque, novo Brasil, é tudo esculeta Você me deixa louco, você me deixa de careta São Paulo, Nova Iorque, novo Brasil, é tudo esculeta São Paulo, Nova Iorque, novo Brasil, é tudo esculeta Você me deixa louco, você me deixa de careta São Paulo, Nova Iorque, novo Brasil Cara, cara, quando vejo você de calcinha preta Você me deixa louco, você me deixa de careta Vê no telefone ou se eu vejo, vê que você me regreta Você me deixa louco, você me deixa de careta São Paulo, Nova Iorque, novo Brasil, é tudo esculeta Você me deixa de careta Você me deixa louco, você me deixa de careta Vê no telefone ou se eu vejo, vê que você me regreta Vê no telefone ou se eu vejo, vê que você me regreta Diz pra mim o que que há Despega pra mim, dentro do que toma aquela flor Rosa, Dália, com marinha, tudo novo que se vê Costura com a árvore de verde, de novo amor Vamos lá Vê no telefone ou se eu vejo, vê que você me regreta Você me deixa louco, você me deixa de careta Vê no telefone ou se eu vejo, vê que você me regreta Você me deixa louco, você me deixa de careta São Paulo, Nova Iorque, novo Brasil, é tudo esculeta Você me deixa de careta Você me deixa de careta Vê no telefone ou se eu vejo, vê que você me regreta Você me deixa louco, você me deixa de careta Rosa da área do marinha do sol O louco que se vê Escura corrente verde do amor Ei! 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 Todo mundo vem! Ei! 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 Cara, cara, quando beijou Calcinha preta Calcinha preta Você me deixa louco Você me deixa de careta Você me deixa louco Você me deixa de careta Você me deixa louco Você me deixa de careta Você me deixa louco Você me deixa de careta É, muito obrigado Mas o negócio é assim O papai já vai embora